Chama a sua atenção. Nós vamos voltar agora a Filipenses. Filipenses. No capítulo 2 de Filipenses, meus irmãos, o verso 5 diz, De sorte que agem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Olha a coisa interessante. Qual é a forma de Deus? Carada. Conduta. Postura. Personalidade. A natureza divina. Revelada em seu comportamento. E o seu comportamento expresso na sua imagem. Revelou também os sentimentos. E que sentimento? Olha o verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Olha que coisa. Tomando forma de humano. Um homem carnal. como todos nós, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que coisa tremenda. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. e morte de cruz. Que coisa impressionante. Então, meus amigos, é impossível negar, mas há milhões e milhões de pessoas no mundo que não aceitam que Jesus Cristo venha em carne. Ele se fez caro. É a única razão que temos para compreender a glória da redenção. Mas tudo isso foi profetizado muitos anos atrás. Eu quero levar você, além daqui, ao primeiro Timóteo, capítulo 2. Mas, antes, vamos imaginar. Verso 7 e verso 8. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome, que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mediante tanto sofrimento, tanto escada, injúria, blasfêmia, mentira, espetada, soco, porta-pé, cruz paradas, uma coroa de espinho pingando sangue todo o tempo. Ele não abriu a sua boca. Não cometeu nenhum pecado. As pessoas não sabem o porquê. Porque ele estava vencendo o grande dragão, a antiga serpente. Chamado diabo satanás que engana todo mundo. Ele estava vencendo a lei. Ele não permitiu que apesar de toda dor e sofrimento expressar em si mesmo qualquer sentimento contrário à natureza divina do grande Deus. e ele veio exatamente como humano para nos ensinar. amém. OTR